Olá, Uberaba! Olá, Brasil! Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Você também do exterior que acompanha o nosso programa. Este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista Medina Jazad. Você que não fez ainda uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com, é hora de você fazer uma visita e fazer o pedido do seu produto. No nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. Onde você faz o pedido, só paga o frete e recebe o produto na sua casa, em qualquer parte do Brasil, através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse bem, site Medina Jazad. Vamos dar um pulo até Campinas, interior de São Paulo. O que aconteceu em Campinas? Um senhor idoso de 62 anos, trabalhando, estava em uma mercearia. Quando ali, chegou dois elementos, dois vagabundos, dois canalhas, dois vermes, dois hipócritas. Esta que é a verdade. O senhor, de 62 anos, indagando aos dois elementos desconhecidos. Cadê a máscara? Aqui tem que usar a máscara. Aqui é a ordem. Aqui tem um decreto. Não pode adentrar no estabelecimento. Ou seja, não pode adentrar na mercearia sem a máscara. É, muito bem. Aí os caras, imediatamente, já saíram na pancadaria em cima do idoso. Foi chutes e pontapés, um total de espancamento. Mas espancaram o senhor que trabalha na mercearia. Que trabalha na mercearia em Campinas. Os vagabundos, os canalhas, mas bateram um tanto no idoso que quebraram o feno dele. Ele socorrido a um hospital. Passou por cirurgia já ontem à noite. E os dois canalhas desapareceram. Gente, tem que pegar um cara desse e quebrar as duas pernas dele. Ou seja, quebrar as quatro, né? Porque cada um tem duas. Então, quebrar duas de cada um, um total de quatro pernas quebradas. Esta que é a realidade. Esta que é a verdade. Esses canalhas, esses vermes, esses hipóteses. É. O idoso disse aqui não pode adentrar sem a máscara. Mas eles ficaram revoltados, ficaram nervosos e partiram para a pancadaria em cima do idoso. Que teve o feno quebrado. E vira pegar esses canalhas e quebraram cada um as duas pernas. Né? Quebraram as duas pernas desses cachorros. Desses canalhas. Esses vermes nojentos. Estou falando vermes e é verme mesmo. Pronto, ponto final. Entendeu? O que eu tenho que falar? Eu falo e não mando um recado desses canalhas. Os caras sabem que não podem entrar num estabelecimento sem a máscara. Mas eles querem entrar. Eles querem peitar. Então desce a pancada e quebra as pernas desses nojentos, desses canalhas, viu? Que barbaridade. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito bem. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Ainda no interior de São Paulo, vamos até a Americana, cidade de Americana. Fato que aconteceu ontem na cidade de Americana. O vagabundinho de 13 anos, o moleque de 13 anos, o moleque de 13 anos. Vou falar vagabundinho de uma vez que não tem outra coisa, viu? Ele chegou, foi até a escola com artefato. Com artefato. Para atear fogo na escola. E ele encontrou ali, portanto... Ele foi para pegar a diretora da escola. Ele queria descer o cacete na diretora. Ele queria descer o cacete na diretora da escola. O moleque de 13 anos, ele levou um artefato, ele é uma bomba caseira, né? E levou também uma espingarda de pressão. Tinha que pegar essa espingarda de pressão e enfiar no rabo desse moleque de 13 anos. Tinha que pegar essa espingarda de pressão e enfiar no rabo dele. Vou dizer aqui, enfiar no rabo desse vagabundo. Deste marginalzinho. E ele achou uma coordenadora, ele pulou na pessoa errada. Ele pulou na mulher errada. Ele não queria coordenadora, ele queria diretora. E ele carcou fogo na coordenadora, né? Ele atirou num e acertou no outro. Ele queria acertar a diretora da escola. Ele queria acertar a diretora da escola. E acertou a coordenadora. Este bandidozinho tem 13 anos. Se fosse nos Estados Unidos, estava em cana. Estava em cana. Se fosse nos Estados Unidos, mais uns 50 países, estava em cana. Mas como é no Brasil, é direito da criança, do bebezinho. Até quando esses políticos, vou dizer assim, que só fica coçando o saco em Brasília, não faz aí, não cria uma lei para colocar esses bandidozinhos na cadeia também. A espingarda depressão desse elemento, segundo a polícia militar, é do pai dele. Ele foi para pegar a diretora, pegou a coordenadora, viu? Lamentavelmente. Se fosse nos Estados Unidos, você estava em cana, o bandidozinho. E depois do serviço que ele tentou matar, atirar na diretora e acertou a coordenadora, ele deu um tiro a si próprio. Ei, nós, hein? Ei, meu Deus do céu. Lamentável. Lamentável, viu? Esse país. A educação desse país vai bem. Muito obrigado. Olha, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com, onde você encontra centenas de produtos, inclusive produtos grátis. É só fazer o pedido e receber o produto na sua casa, o produto à mostra grátis. Você só paga o frete. E recebe na sua casa, através dos correios ou de uma transportadora. Então, dá uma navegada em nosso site e dá uma prestigiada aí nos nossos colaboradores. Site Medina Jazade. Eu volto já, já. É rapidinho, eu estou de volta. Ok, estamos de volta com o programa Medina Jazade. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. A polícia militar de Uberaba está revoltada pela vida a caça a dois bandidos, dois marginais, por tentativa de homicídio. Como eu disse, a polícia militar de Uberaba está pela vida com dois delinquentes, dois canalhas. Um sargento reformado da PM, baleado, quando presenciava uma cobrança de uma dívida. O sargento de 46 anos. O fato aconteceu na rua Edmundo Silveira, bairro Olinda. Eu disse bem. Rua Edmundo Silveira, bairro Olinda. Os dois bandidos, a dupla de bandidos que a polícia está atrás deles. Um 38 e o outro 66 anos de idade. Os suspeitos de homicídio contra a vida do policial reformado. Aconteceu, como eu já disse, na rua Edmundo Silveira, bairro Olinda. Os caras chegaram lá para cobrar um elemento por uma dívida. E junto com esse elemento estava o sargento reformado da polícia militar. Houve-se ali uma discussão. Você paga, você não paga. Um dos elementos sacou uma pistola e deu um tiro no sargento de costas. Ele deu um tiro nas costas do sargento. Reformado. O sargento foi conduzido até o hospital da cidade, mas já está, segundo as informações, fora de perigo. Não corre risco de morte. O fato que aconteceu em Uberaba, no bairro Olinda, esta tentativa de homicídio contra um sargento reformado da polícia militar. Agora vamos dar um pulo ainda em Uberaba. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba que curte, que gosta do programa Medina Janzad. Olha, tudo aconteceu no bairro de Lourdes. Exatamente no bairro de Lourdes. Homem é morto na frente de sua residência. Na frente da residência que ele morava. O fato que aconteceu ontem à noite no bairro de Lourdes. Homem de 42 anos foi morto a facadas na noite de ontem. O crime ocorreu na porta da casa onde ele morava, no bairro de Lourdes. O bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ele era... Olha aí, presta atenção. Sempre que eu digo, usuários de drogas não têm recuperação, gente. Se o moleque já é criança, usuário de drogas, ele vai ficar, chegar à adolescência, usuário de drogas. Vai chegar à meia-idade, usuário de drogas. Ele vai virar vovozinho, cabelinhos branquinhos, usuário de drogas. Não tem recuperação. Segundo a mãe do morto, segundo o irmão do morto, ele era usuário de drogas. E isso pode ter, segundo a afirmação da mãe e do irmão, ele morreu por possível acerto de uma dívida de drogas. Sabe aquele cara que pega a droga pra... Pega no fiado. Pega no caderninho pra pagar depois. Ele não paga os traficantes, dá um jeito de executá-lo. E segundo as informações também de câmeras, tem um manco. É um assassino manco de uma perna. Também, né? É um assassino manco de uma perna. Esta aqui é a realidade. Então tá aí. Gente, tem um vídeo correndo aí na internet, na internet aí no WhatsApp, que diz que hoje meia-noite, me parece que assim, que hoje meia-noite você tem que fechar as portas que vem o espírito da morte pra te pegar. Tem até uma emissora de rádio no Mato Grosso do Sul que tá recebendo ligações de pessoas desesperadas, pedindo informações a respeito deste comunicado pelo WhatsApp. Diz que hoje, dia 31, se você não trancar a sua porta, o espírito da morte vem te pegar. Ou, vocês que tão ligando em emissoras de rádio no Mato Grosso do Sul pra pedir informações, a radialista se fecha bem a porta com cadeado, se não fecha, como é que tem que trancar a porta para o espírito da morte não entrar? Ou, vocês tem que criar vergonha na cara de vocês e fazer alguma coisa na vida. Tem um bando de gente ligando as emissoras de rádio no Mato Grosso do Sul pra pedir informações como é que tranca a porta para o espírito da morte não adentrar na residência hoje, dia 31, né? Da meia-noite. Ou, vocês tem que tomar atitude. Vocês tem que tomar vergonha na cara. Vai procurar alguma coisa pra fazer na vida? Tá legal. É, tem que usar máscara, produção, bem falado, viu? A produção tá dizendo aqui que é pra usar máscara. O fato tá acontecendo, inclusive, lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A mulherada tá ligando na emissora, perguntando para os radialistas, né? Se vai trancar a porta hoje, meia-noite, dia 31, porque o espírito da morte vai adentrar para levá-los. As mulheres tão se cagando de medo. As mulheres tão se mijando de medo. Lá em Mato Grosso do Sul, lá ligaram na emissora de rádio em Aquidauana pra pedir informações para o radialista ou os radialistas. Outro, vocês têm que criar vergonha na cara. Se vocês não têm o que fazer, assam a picanha e chamam o Medina Jadzai pra degustar. Façam alguma coisa útil na vida de vocês. Que tão ligando emissora de rádio pra saber que hoje é véspera já de 31, daqui um pouquinho a 31. Diz que o espírito da morte vai chegar adentrar na residência pra levá-los. Isso que é o final. Então, tão perguntando para os radialistas lá em, me parece que é aqui em Aquidauana e mais outras cidades no Brasil, que chave que vai trancar a porta para o espírito da morte não adentrar. Ô, senhoras aí de Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Anastácio, se vocês não têm o que fazer na vida, presta atenção, se liga aqui. Acha uma picanha e compra aquela cerveja gelada e chama o Medina Jadzai. Eu que sou espírito. Eu que sou espírito e vou na tua casa degustar a picanha. Né, ué? Ah, toma atitude. Vai procurar alguma coisa pra fazer. Ligar a emissora de rádio pra perguntar que tranca que coloca na porta pro espírito da morte não chegar meia-noite e entrar. Ah, procura, já disse pra vocês, repito pra vocês aí. E aqui em Aquidauana, Anastácio e mais outras cidades que estão ligando. Façam uma picanha, chamam o Medina Jadzai pra comer essa bicha assada, essa picanha assada e aquela cerveja gelada. Eu que sou espírito. É eu que sou espírito e vou comer a picanha. Vocês tem que largar, decretar o que vocês estão assistindo e o Akezap. E toma vergonha na cara, povo. Toma vergonha na cara. Depois tem uns caboclo, uns mal acabado, que coloca uns... É fake, fala fake news. Eu já falo logo coisa falsa na internet. Tem que pegar esses caras que colocam coisa falsa na internet aí, ó. Colocar dentro de um quarto e me dá um chicote aí. Me dá um chicote pra eu surrar esses vagabundos, esses canalha. Que coloca coisa falsa em Akezap e internet. Ó, tem que pegar esses caras que colocam coisa falsa na internet, o Akezap. Me dá... Tem que colocar dentro de uma sala e me dá um rabo de tatu. Que eu quero bater nesses canalha, nesses vagabundos, nesses vermes. Né, vai procurar uma coisa pra vocês fazerem. Pra ficar fazendo coisa falsa, jogar na internet aí. É... O Akezap. Depois pega uns mal acabado aí, ó. Que fica acreditando nessas porcaria. Né, nessas porcarias aí, ó. E o espírito da meia-noite vai entrar na sua casa e vai te papar. Né, produção? Chama a gente. Compra picanha, né? Fala eu, não é? É, chama a gente. Compra essa picanha aí, aquela cerveja gelada. E chama a gente pra degustar essa picanha aí. Vocês ficam aí inventando porcariada aí. Coisa falsa aí. Jogando, batizado. Depois tem uns mal acabado, né? Tem uns mal acabado que acreditam nisso aí. Falta de... É, isso é gente tapado, né? Eita, nós. Eu não acredito. Ligar a emissora de rádio pra perguntar com que chave que vai trancar a porta para o espírito da morte no adentrar meia-noite verso de 31. É, daqui a pouco é 31. Tá aí na tua porta. Vai bater. Quem é? Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Entendeu? Então, se você não tá com a porta, eu vou levar o vai-migê agora. Entendeu? Eu sou eu. Tô aqui pra pegar o vai-migê. Entendeu? Abra a porta. Sou eu. Sou o espírito da meia-noite. Sou o espírito da meia-noite. Tô aqui pra pegar. Onde é? Ih, 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 ih. Enfim, cria vergonha na cara, gente. Vai arrumar alguma coisa pra fazer. Passa aquela picanha, aquela mandioquinha cozida, aquela cervejinha gelada. Deixa o Medina Jazad aqui. Eu que sou o espírito que vai comer essa picanha meia-noite na tua casa. Vou bater na porta lá, viu? Abre a porta. Sou eu. Então vocês tem que deixar de acreditar nessas porcariadas aí, viu? Que vocês vêem internet, vêem WhatsApp. Esses malas gravam essas porcarias e joga aí. Depois vocês vão acreditar nisso aí. Que barbaridade. Tem que pegar essas coisas, faz essas coisas falsas e joga aí. Mas desceu cacete. Mas desceu porrete. Mas desceu porrete. Mas bater nesses canais que faz essas coisas falsas aí. Olha, se você não fez, ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad www.medinajazad.com Aí você faz o seu pedido. Do produto Amostra Grátis, nosso site, recebe na sua casa em qualquer parte da cidade. Através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse bem, site Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanhou o nosso programa. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Embora-se. Embora-se.